Ela está nas residências, na indústria e no setor rural. A energia solar tem crescido ano a ano. Em 2018, foram 544 instalações no estado. Em 2020, 8.192. E agora, em 2022, já são 16.883 instalações. A questão é que o crescimento de adeptos da chamada energia limpa traz mais custos para o consumidor tradicional. É o que afirma a presidente do Conselho de Consumidores de Energia. Nós somos um grande condomínio. Se um deixa de pagar, o resto vai pagar. Quando eu tenho a saída de consumidores que estão ligados nesse fio, sobra para outras pessoas. Então, a tarifa vai ficar mais cara, porque ela vai ser dividida com menos consumidores. A presidente do Conselho dos Consumidores está organizando um encontro até sexta-feira com autoridades do setor justamente para discutir esta questão e de que forma as concessionárias vão agir para que a energia elétrica não encareça. Outro assunto do encontro será o impacto do corredor bioceânico para o setor energético do estado. A rota bioceânica é um corredor rodoviário de 2.400 quilômetros que vai ligar o Oceano Atlântico aos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile. O objetivo é reduzir os custos de exportação, principalmente para a Ásia. Nesse corredor, Mato Grosso do Sul é estratégico e deve atrair grandes investimentos e, consequentemente, terá um consumo maior de energia elétrica. Por que empresas vão se instalar aqui? Indústrias, possivelmente. É importante a gente ter essa resposta positiva de que todos os setores estão preparados para o investidor vir dizer assim sim, pode se instalar, que aqui está garantido o fornecimento de energia elétrica.